Avante, sempre avante, vamos todos anunciar O Santo Evangelho e nele caminhar A vitória Cristo nos dará Sua glória nos concederá Pela fé seguimos nosso Redentor A vitória nos dará por Seu amor Avante, não neguemos nosso amado Salvador Por Ele venceremos, lutamos ao servor A vitória Cristo nos dará Sua glória nos concederá Pela fé seguimos nosso Redentor A vitória nos dará por Seu amor Avante, confiante, sem jamais retroceder A bem-aventurança iremos receber A vitória Cristo nos dará Sua glória nos concederá Pela fé seguimos nosso Redentor A vitória nos dará por Seu amor Amém